Bom, é assim, fiquei com um pouco de dificuldade de entender qual é o medo que as pessoas estão da Taesa possivelmente fazer um follow-on. A empresa distribuiu nos últimos dois anos o que, em média, quatro, cinco paus de dividendo, é isso? Obviamente, era algo, a gente já falou algumas vezes, isso não se repetiria com consistência. Assim como Petrobras não se repetiria com consistência. E a gente já consegue ver nesses últimos resultados, pessoal, que a gente tinha um forte componente ali, não recorrente, que é da correção do IGPM. Como vocês sabem, as RAPs, que são as receitas anuais permitidas, elas permitem nesses contratos a correção por algum índice de inflação, ou IPCA ou IGPM. Cerca de 60% das concessões da Taesa são corrigidas por IGPM, tá bom? TRPL fez um movimento distinto da Taesa, né? Ela preferiu guardar um pouco mais de recursos no ano passado, por isso que meio que andou de lado enquanto a Taesa meio que decolou, né? Obviamente que a gente sabe que muitos investidores fazem apenas um ranking, né? Do maior para o menor e compram simplesmente sem saber o que estão fazendo, simplesmente porque o dividendo está alto neste ano. Mas a verdade é que a gente tem a Taesa porque ela está nesse ranking consistentemente há mais de 10 anos, tá? Então, obviamente, pessoal, com a trajetória do IGPM muito mais de declínio do que a gente tinha nesses dois últimos anos, né? 2020, 2021, principalmente. O que a gente vai ver, o que a gente viu nesse último trimestre, inclusive, foi uma correção das receitas para baixo, ok? O momento que a gente está vivendo agora, ele é bem competitivo no setor de transmissão e, muito provavelmente, outras pequenas empresas que poderiam participar do grande leilão que vai ter agora, eu não lembro se é maio ou junho da... Junho, né, Fabião? Junho. Vai ter um leilão gigantesco. Então, obviamente, as empresas terão que estar preparadas em termos de capital para abocanhar essas boas oportunidades, né? O que pesa um pouco para a Taesa, de fato, é que fica uma má impressão do tipo, porra, vocês distribuíram R$5 de dividendos, por que não guardou isso daí, certo? Por que não guardou e esperou ao invés de fazer um follow-on de novo, tá? E eu respondo para vocês, tudo isso é uma orientação, obviamente, a Taesa é uma empresa com controle definido. E quem controla a Taesa é justamente a Isa, que controla a TRPL, e a Semigna, são controladoras em conjunto da Taesa, certo? Então, obviamente, é sempre uma orientação de quem está sentado lá na cadeira, e a Taesa sempre foi uma empresa que prezou pela distribuição de dividendos, né? Eu não me lembro da Taesa fazer algum follow-on, Fabião, mas assim, pessoal, foi algo que aconteceu com a AES Brasil também, e eu não vi as pessoas tão assustadas assim. A AES, inclusive, tinha um payout muito mais agressivo do que a Taesa tem, um negócio que não tem margens tão altas quanto as da Taesa. A gente tem que lembrar que são margens bastante robustas, né? Então, o que permite que ela distribua entre 80% e 90% do seu resultado, sem ferir nenhum princípio ali da boa governança, tá? Mas, de novo, tudo isso que a gente está falando aqui é baseado num boato, tá? E digo mais, muitas vezes esse tipo de boato, ele é tido como um balão de ensaio, do tipo, vamos dar, não sei se é esse o caso, pessoal. Eu estou aqui, eu sou de conselho de empresa, então, eu sei como, às vezes, algumas coisas funcionam. Obviamente, não posso afirmar isso, mas isso, de vez em quando, serve como um balão de ensaio para ver se essa oferta vai ser bem aceita ou não. Como saber, né, enfim, se vier uma oferta dessa, como saber se é para participar ou não? Preço. Se vier um, falou um absurdo aí, sei lá, quero captar a 40 reais, obviamente que ninguém vai fazer, ninguém vai fazer essa captação de recursos, ninguém vai aceitar, porque a ação está cotada, tem que ter 4 reais na bolsa. Então, primeiro, vai depender do deságio que eles vão querer dar essa oferta, essa potencial oferta, que o mercado não gostou muito, justamente por esse fluxo alto de dividendos nos últimos anos, mas se tiver que vir, vai vir e paciência, e a depender do preço, eu participaria, sim, como participei da ES, é uma espécie de, vou pegar os dividendos que vocês me deram, vou aportar de volta na empresa, e espero que esses novos investimentos me retornem em dividendos tão altos quanto os que me deram no passado, tá, pessoal? Mas, assim, eu honestamente não entendi o porquê desse medo todo, do porquê desse frenesi em torno dessa notícia, tá? É algo que costuma acontecer com bastante frequência. A gente não pode deixar de lembrar também, de salientar, que nós tivemos uma mudança de taxa de juros extremamente brusca. Então, imagina para você que está à frente de uma empresa como essa, em que você está ali planejando, você está ali numa estratégia, a taxa de juros é X, com IGP-MX, do nada, tudo isso muda em seis, em seis, doze meses, tudo isso muda. A diretriz que você deliberou lá atrás já não é tão assertiva com a realidade que você tem hoje. Então, faz parte das empresas, é assim mesmo que acontece, e, obviamente, que fica o alerta, né, para a gestão da companhia, enfim, que isso sirva de alerta que o acionista, o acionista cativo, não aquele mero caçador de dividendos, esse cara, ele está atrás do dividendo perene, né? Então, talvez teria sido uma decisão mais sábia ter retido um pouco desses dividendos, aguardando alguma oportunidade. Mas, de novo, como a Taesa é uma empresa de controle definido, vamos ver também se os controladores vão querer colocar dinheiro nisso, né? Ou se eles vão querer ser diluídos, já não é de hoje que especula-se que a CMG quer vender a sua participação na Taesa. Então, assim, não tomem decisões baseadas no que ainda é um boato, tá? Se vier a acontecer, eu não acho que seja grave, mas eu acho que a ação sim precifique, eu acho que cai, não acho que vai ser algo que os investidores vão querer. Não prejudique o investidor, desde que você subscreva, ok? Se você não subscrever, você será diluído, mas, obviamente, você tem a possibilidade de, se a ação cai, caso caia, não há essa segurança de que vai cair, você pode comprar mercado, comprar a participação que você foi diluído. Então, eu honestamente não vejo o porquê de tanto frenesia, mas, de fato, eu concordo com as críticas que estão sendo tecidas, bastasse que diminuísse um pouquinho o payout, né? Mas, de novo, talvez não era o melhor interesse do controlador nesse momento, lembrando, a CMG, a CETEP, que controla a TRPL, que optou por segurar o fluxo de dividendos, né? Então, obviamente, o Rio corre para o mar, tá, pessoal? Então, vai depender muito da orientação dos controladores, tá? Do controle definido. Eu, particularmente, não vejo isso como um demérito, não. Isso já aconteceu com outras empresas que a gente investe, e faz parte do mercado, as condições de mercado mudam. Falou, é um dinheiro barato, sob a perspectiva de custo de capital da empresa. E a empresa distribuiu excelentes dividendos nos últimos anos, né? Quer dizer, mas, obviamente, que sinaliza que, não digo má gestão de capital, mas que poderia ter distribuído menos, claro, se eles pretendiam fazer algum investimento. Mas, de novo, tudo baseado em boato, tá, pessoal? Eu não baseio nenhuma das minhas decisões de investimento enquanto não tiver um fato relevante, um anúncio que venha do RI. Porque, muitas vezes, esse tipo de notícia também vaza de algum, sei lá, algum externo que estava ali na reunião do conselho. Sempre alguma coisa vaza, né? São muitas pessoas envolvidas numa tomada de decisão. E os administradores têm que estar permanentemente de olho em oportunidades. Se tiver uma oportunidade de captação mercado barato, por que não fazer? Mas isso não quer dizer que vá sair com certeza, né? Então, vamos esperar. E a empresa já respondeu a notificação que a CV me mandou dizendo que, por enquanto, não há nenhuma perspectiva de isso acontecer. Mas eu, particularmente, não acho que há nenhum abalo de confiança, pessoal. As empresas fazem follow-on para investir, né? Ah, então, de novo, isso aconteceu em AES. Eu posso... Nem dá para contar nos dedos a quantidade de vezes que isso já aconteceu. Itaúsa fez isso por muitos anos. Faz uma subscrição de 10%. Anuncia o dividendo e faz uma subscrição de 10%. Anuncia o dividendo e faz uma subscrição de 10%. Assim, é uma prática que depende, eu acho que depende muito do preço. Tudo sempre depende do preço. O preço é soberano.